Fabián, quando um cliente compra um aparelho celular aqui na Banda B, como é que é o manual? É em português ou em inglês? Todos com manual em português e um ano de garantia. Ai, que maravilha, porque não adianta nada, né? Às vezes a gente compra, o manual já é difícil em português, agora imagina em inglês. Então você já sabe que em português, pelo menos, dá pra ler, dá pra você usufruir bem do seu aparelho celular. Nessa semana tem aqui, ó, aparelho com linha no PT 550, saindo por R$ 1.200 aqui na Banda B. Já sai daqui falando? Já sai falando, pode ser feito em até sete vezes, uma taxinha. É uma taxa pequena. Então vamos fazer um tour, já chegar pertinho das promoções. Enquanto isso, quero comentar com você que aqui eles também prestam serviço de assistência técnica e eles compram carta e compram linha, se você quiser, e trabalham com várias marcas. Vamos começar com o Motorola DPC 650, saindo por quanto, Fabián? R$ 285. Esse preço à vista e vai com manual em português, tá? Todos eles vão com manual em português. Stataq R$ 6.000, sai por quanto? R$ 700 à vista. R$ 700 à vista, olha, tá um preço bom. Eu imagino que era o dobro antigamente. Aqui a gente já tem o Elite, R$ 680 à vista. No caso do Lite 2 com o Vibracol, você vai fazer por quanto? R$ 399. R$ 399. Olha, e querendo complementar, né, o seu Stataq, o seu Motorola, enfim, com o Pager Connectel, eles também têm aqui com preço especial. Qual o recadinho que você queria dar? Olha, se você encontrar algum preço mais baixo que o meu na rede credenciada dos meus aparelhos na promoção, eu cubro a oferta, mas eu te dou um plugue veicular. Ai, que maravilha. Cobre a oferta e ainda dá um plugue? Isso. Então tem que aproveitar, viu? Eles ficam aqui de segunda a sexta, das 9h até as 8h, sábado das 9h até as 6h, na rua Serra de Japi, 1296, que fica no Tatuapé. Qual o telefone aqui? 217-9100. Tem na rua Luefgrim, 1195, na Vila Mariana, que tem estacionamento na mesma rua, no 1295, é isso? Isso. E o telefone da Ruefgrim? 5730101. Banda B, tem promoção pra você aproveitar.